Vamos lá para o caso agora da doutora Vitória, caso também desafiador, né, doutora? Era um canino, SRD, fêmea também, de 9 meses, que veio para uma avaliação também do joelho, paciente com diagnóstico clínico terapêutico de lúpus eritematoso, não caminhava 20 dias, ou não faziam 20 dias que não caminhava, né, e tinham piorado os sinais quando parou a corticoterapia. Pelo que eu entendi, já tinha o diagnóstico, estava em tratamento, e quando parou, aí é que piorou a situação, né? Isso, exatamente. Tinha aí alguns achados de exames laboratoriais, né, hipofosfatemia, hipercalcemia, sinais clínicos do incapacitante das articulações, a suspeita era artrite secundária ao lúpus. Para quem perguntou, quem foi mesmo que perguntou, foi a Rafaela. Rafaela, esse joelho eu falaria que tem fusão intraarticular, porque, olha, eu vejo um aumento de volume caudal aqui, ó. Além da gordura infrapatelar, está bem deslocada cranialmente. Então, esse eu falaria com certeza, esse aqui é um clássico. Esse é um clássico de efusão intraarticular. Então, a gente tem um joelho bem ruim para um cachorrinho de 9 meses, né? Ela tinha dor na extensão dos membros, então eu não consegui deixar eles bem encostados na placa, né? Algumas alterações aí, vamos dizer, da imagem podem não ser tão fidedignas, mas com certeza essas irregularidades articulares aí são... Aqui não fica dúvida, viu, Vitória? Olha, pode estar magnificado, pode estar de qualquer jeito, está ruim mesmo e tem lesões muito graves, né? Então, as médio-laterais aqui flexionadas, direita e esquerda, também as crânio-caudais, além de médio-laterais aqui sem flexão, né? E, assim, tem muita alteração. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que é uma doença poliocitótica. Toda doença poliocitótica, né? Que tem mais de uma articulação ou mais de um osso envolvido, a gente já tem que pensar em diagnósticos diferenciais de doença sistêmica. Então, vamos lá. Bom, projeções história clínica, então foram analisadas essas imagens nas projeções médio-laterais, crânio-caudais, direita e esquerda. Paciente apresentador em ambas as articulações, não permite extensão completa dos membros, que está sem caminhar, paciente com provável lucro. Eu achei legal que você colocou isso aqui. E, assim, tem alguns autores que costumam colocar até um toque no laudo, que eles usam, assim, intercorrências, sabe? Então, eu acho que seria uma intercorrência o fato de você não ter conseguido a extensão completa e tal. E isso pode ser pontuado no laudo, como essa intercorrência, limitação também é um termo legal. E eu acho bacana trazer isso para o laudo, porque, além de você justificar, talvez, você não ter conseguido o melhor posicionamento, o melhor imagem, né? Também você traz uma informação a mais, que, de repente, o clínico nem percebeu, porque ele não foi posicionar, ele não tentou esticar o membro, ou algo parecido. Com relação aos achados radiográficos, note-se diminuição do espaço articular. Eu prefiro usar interlinha radiográfica articular. Aumento de radioopacidade do coxinho gorduroso e infrapatelar, com certeza. E ainda incluiria aqui aumento de radioopacidade do coxinho gorduroso e infrapatelar com deslocamento cranial, porque ele está deslocado cranialmente. Alise e áreas lucentes arredondadas, cisto, em região de osso subcondral. Perfeito, é isso mesmo. Bom, eu acho que, de maneira geral, não faltou nada no seu laudo, tá? Você colocou as coisas principais, e eu sei que você gosta de fazer um laudo mais redação, né, do que pontuadinho. Então, ficou muito bom.